Bom dia pessoal, hoje estamos aqui, tem que passar a gladiador em cima da subsolada, não tem jeito, se não destoroar isso, 14e, disco 28 polegadas, se não destoroar isso não, não tem jeito de deixar a tela bem no tipo pontabaco. Terceira, baixa, hoje estamos trabalhando, vamos lá, até o talo agrado, tem que suspender um pouquinho no lugar que tem a rola, aqui a princípio, toda a machada, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Só para o trator sempre, mas vai de boa. O trator deve estar com os 90cb do poder, isso é horrível. O trator deve estar com os 90cb do Brasil. O trator deve estar com os 90cb do Sul. E aí?